Nesta noite informativa da TCV, tempo agora para atualizarmos os dados da Covid que foram anunciados hoje. Nesta quinta-feira foram anunciados 30 novos casos de Covid, resultantes de 1.109 amostras. Há um óbito a registar em São Vicente. A Ilha de Santiago registrou 15 novos casos, estando neste momento com 247 pessoas com o vírus ativo. A Ilha do Fogo registrou 11 casos. Neste momento tem 94 infectados, segundo este último registro do Ministério da Saúde. A Ilha Brava registrou mais 19 casos de contaminação. Neste momento a Ilha tem 85 casos ativos. Em Santo Antão foram notificados 11 casos positivos, 72 pessoas continuam à espera de alta. São Vicente registrou 3 infecções com a Covid, 65 pessoas continuam contaminadas. No Sal, duas pessoas deram positivo para o coronavírus. A Ilha tem 3 casos ativos. A Ilha de São Niclau registrou mais 5 infectados, 13 pessoas continuam com o vírus. A Boa Vista registrou mais um infectado, 4 pessoas continuam contaminadas. Na Ilha do Maio, 6 pessoas testaram positivo, 13 continuam com o vírus ativo. Hoje foram administradas 67 altas. A Covid já matou 287 pessoas em Cabo Verde. Neste momento o país tem 596 pessoas que continuam infectadas. E vale a pena atualizar estes números que foram avançados hoje. Há mais 70 novos casos resultantes de 1.109 amostras. Há um óbito a registrar. Aconteceu na Ilha de São Vicente.